Fala pessoal de volta aqui agora vamos com a nível 7 Desse campeonato de BMW M2 competition Vamos de caçador, depois de distância e a taça em rock and high Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto BMW M2 Ategem mais de 350 metros Indianapolis E a linha de 30 metros Esse carro é trazido, elas são trazido Vamos lá. Vamos lá. Valente 278,9 km por hora. Passamos aí a 795 metros. Vamos agora de resistência aí, Monza. Acho que esse é o circuito pequeno, acho. Tá aí, traçado mirim. Deixa o like. 10 km fazer aí. Vai ganhar. Era pra ser 4 posses. Olha aí. Simbora. Vamos rolar pra me indicar o filho da puta daqui. Já vai com o nome. A trazeira vai ser bem amigável, tá parecendo um novo ônibus. E no novo... Tôzinho novo ônibus. Prazer pra me indicar. Não sei se é que é onde é que freia. É que freia muito lá dentro, segura esse carro. Que pé é isso, pô. Foi quase certo. Isso aí acelerando. Esse retrovisor desse jogo não é tão real, não. Dá aquela derrapada ali, né? Deu pra tracionar. Fora. Freia lá dentro de novo. Fora. Segura esse carro. Seis quilômetros. São dez. Vamos que vamos. Criar um pouquinho antes. Aquela hora de eu dar rapada. Boa. Agora foi boa. Ficarei isso aí. Segura. Simbora. Sem Instagram, né? Tá. Deixa o carro rolar. Deixa o carro rolar. Acelera. Carro rolar. Dá uma freadinha. Deixa o carro rolar. Enche o pé. E vai-se embora. Oito quilômetros. Não dá falta muito tempo. Vai dar tranquilo. Vem, tranquilo. Vem, devagar. Música do RM. Tamo junto, RM. Patrocinador oficial desse canal aí. Vai lá conferir aí. Banda Rafael Monteiro. Carnaval do 2020 aí. Pode estar na sua cidade. Entra lá no Instagram dele. Rafael Monteiro. Só eu disse que eu fui pelo canal. Vem, tranquilo. Vem, devagar. Que o RM vai te machucar. Deixa ele desembora. Tá. E vou ver quanto é que dá. Trac dele. 0 a 100. Chegar no... Foi. Bateu 100. 4 segundos e alguma coisa. 4. Eu acho que eu chutaria 4.2 segundos. Tá rápido. Será que eu bato o recorde de velocidade agora? Vou bater antes aqui. Senão eu não vou passar o tempo ali. Só eu trocar. Então foi isso. E a via quilometragem que eu fiz. Fora, é bonito já disse. 12 km.2. Continuando agora aqui. Agora vamos para a taça em Rock and Rain. Deixa o like. Para cima dele. Sem bater. Agora eu vou bater. Agora eu depoimento 4.3. 5.3. Vamos mergulhar aqui sem bater. É bom que é a pista toda. E aí fica mais fácil. O nome do lugar. Assim meu nome. Freia, 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 eu passei direto para não bater. Sonera, 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 sonera. Vou passar no sétimo lugar. Vou passar no sétimo lugar. Opa, que fechado o carro no meu rapaz. Vamos chapar isso. Primeira volta para ver onde é a ultrassada. Os pontos de frenagem. Vamos passar direto para o caminho. Eu passei direto na ultrassada. Vamos simbora passar no sétimo lugar. São meu sétimo lugar agora. Vamos por fora. Que manobra não desliza não. Mergulhar aqui. Sexto lugar. Vamos assumir o quinto lugar agora. Não distaciona não. Vamos parar para o quinto lugar. Simbora. Freia aqui, freia lá dentro, virando. Acelera, que é isso. O quarto lugar já foi. Estou na vira do terceiro lugar já. Freia lá dentro, freia lá dentro, freia lá dentro. Uou, 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 segura, segura, segura. Boa, traciona. Foi muito importante. Tracionar bem agora para a reta. Vamos pegar o terceiro. O terceiro já foi. Vamos simbora para o segundo. O primeiro. Será que está podendo virar na tuba? Primeiro lugar. Ah, simbora, simbora. Vamos freia lá dentro, irmão. Freia lá dentro. Freia lá dentro. Segura. Segura esse carro, menino. Segura esse carro. Boa, neleza não. Estou assinando um pouco mais. Mas vamos que vamos. Estou me segundando. Para cima dele. Boa, freia lá dentro. Vira esse carro. Isso. Boa. Fazendo o vácuo. Se embora. Se embora. Sumiu o primeiro lugar. Dá uma fechada nele. Vai, está lá galado. Segura esse carro. Vai, assinando. Segura esse carro. Passe a pinha para pular de nível. Vai para o nível. Vai, assinando. Segura esse carro. Não, 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 não. Volta com a picha. Volta com a picha. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora. Isso. Aé, conseguiu. O que é isso, rapaz? Fui com muita libido ali. Valeu, galera. Então foi isso. Deixa o like e se inscreve no canal. Valeu. Tchau.